Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lady LPS e bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço as partes dos maps, no caso de outras pessoas Eu fiz poucas, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês passo a passo Enfim, em primeiro lugar eu olho as regras e tudo mais isso, acho que todo mundo sabe E alguns pedem pra você comentar o patch que você vai usar, no caso do que eu vou fazer agora comentou Ah, eu vou fazer a parte do map com vocês da LPS e ler, ok? E como eu disse, alguns pedem o LPS pra você comentar na descrição Os que não pedem, você escolhe na hora, no caso o dela pediu e eu escolhi ela, mas ok Mas se o seu for escolher na hora que você vai gravar, aí você escolhe, mas vamos continuar Bom, pra começar, eu escolho os acessórios que eu vou usar, no caso quase sempre eu uso acessórios porque eu acho que deixa o vídeo mais fofinho Como vocês estão vendo, eu tenho esses acessórios aqui, mas no caso nesse mapa eu escolhi uma só licença E eu escolhi esses dois aqui, ó Então eu vou colocar Então pronto, gente, eu já coloquei a minha roupa Desculpa se tiver com barulho no fundo, porque tá passando uma ambulância Enfim E... O acessório Os acessórios eu já coloquei O fundo, eu costumo usar caixas ou roupas No caso, nesse fundo que eu quase sempre uso nos vídeos é uma caixa Mas em alguns maps eu uso roupa Mas pra esse map dela, eu escolhi uma caixa, eu vou mostrar pra vocês Uh, tá bom Esse é o fundo que eu vou usar, eu achei ele muito fofo e é isso Então, é, vamos pro próximo Gente, depois do fundo da roupa e tudo mais É... Eu dou uma olhada na letra da música Pra às vezes eu também entender o que é que se tá se passando Porque eu sei falar inglês até que bem Mas se eu não entender aquela palavra, eu vou no Google Tradutor E... E a fala também eu uso... É... Quando eu coloco a letra da música no vídeo Eu nem sempre coloco, mas às vezes eu coloco E, gente, é só isso mesmo Que eu faço É... Depois eu vou gravar E é... Bem, eu vou gravar agora e eu vou mostrar pra vocês quando já estiver pronto E se vocês quiserem dicas de como eu edito os maps Ou até mesmo os meus vídeos Comentem que eu posso fazer E é isso Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou Eu vou gravar agora e eu vou gravar agora Eu vou gravar agora Eu vou gravar agora Eu vou gravar agora e eu vou gravar agora